Música TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. A gente está conversando agora com professores de cursinho para saber como é que foi o momento com os alunos antes de começar a prova. Bom professor, como é que estava o clima com os alunos antes do início da prova, desse primeiro dia? Bom, o pessoal sempre vem para cá de forma antecipada, o objetivo é a gente se reunir, e baixar um pouco a tensão, a adrenalina deles, concentrar o máximo para eles poderem entrar na prova, acima de tudo concentrados. Bom professor, e aqui como é que estava a expectativa dos alunos antes do início da prova? Eles estavam descontraídos, eles estavam mais nervosos, como é que foi? Olha, a maioria dos alunos estavam tranquilos, até porque muitos alunos nossos aqui já tinham feito vestibulares em outros lugares, como na UPF, como na Unisc, então já estavam tranquilos e a gente já preparou bem esses alunos para enfrentar esse dia, que é um dia muito importante na vida deles, então eles vieram aqui mais para desabafar, para tomar um cafezinho, tomar uma coquinha, coisa desse tipo aí. A maioria deles estava tranquilo, com alguma exceção. E o senhor acha importante essa interação dos professores com eles nesse momento? Com certeza, eles têm muitos alunos que não são aqui de Santa Maria, então nós somos como o pai deles muitas vezes, né? Então é importante que a gente dê esse apoio nesse momento importante da vida deles. Então essa interação é fundamental. Bom professor, como é que foi o momento antes da prova? Os alunos eles estiveram aqui, eles conversaram com vocês? Na realidade é um momento de descontração, né? Os alunos, muito mais do que tirar dúvida, eles querem um abraço, o apoio dos professores, né? Segurança, né? Então é um momento de desabafo, realmente, de tentar passar para o aluno tranquilidade, para as famílias que estão acompanhando os alunos, né? Porque quem estudou durante o ano, quem se preparou, está pronto, né? Então é um momento realmente de estar focado na prova, de estar com muita tranquilidade e depositar todo o conhecimento adquirido durante o ano. Tá bom, então. Obrigada. Mariana Fontana para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. Transcrição e Legendas por Quintena Coberti